Oferecimento Novo Revitalift Double Lifting de L'Oreal, Paris. Speed, o melhor do cinema na banda larga. E venha este poder O2 gel. Esqueça as manchas. Para ficar mais jovem, você já pensou em lifting? Eu? Eu escolhi o Double Lifting. Entre no futuro do tratamento da pele. Novo Revitalift Double Lifting. De um lado, um gel extremo de lifting com protensium. Do outro, um tratamento anti-rugas com pró-retinol A. Duas tecnologias complementares em um só gesto. Revitalift Double Lifting. Estica a pele imediatamente. E reduz as rugas em uma semana. Novo Revitalift Double Lifting de L'Oreal, Paris. Para mim, é o melhor anti-rugas do mundo. Porque você vale muito. Uma estrela que chamou. Que chamou para brilhar. Mas se ela não cai do céu. Eu vou ter que ir lá buscar. O Brasil inteiro, então. Um paz com a voz do coração. O Léo do gramado. Na mão e a brama. Empurrando a seleção. O Léo do Brasil. Faz a nossa estrela brilhar. O Léo do Brasil. Traz essa estrela pra cá. O Léo do Brasil. O Léo do Brasil. Esses das lojas americanas. Compre três DVDs com o selo da promoção. A partir de R$19,99 cada. Leve para casa um guia com tudo sobre o Oscar. Aqui tem todos os filmes ganhadores. Desde o primeiro Oscar. Acerte na escolha do seu próximo filme. Aproveite. Compre três DVDs e ganhe o guia do Oscar. Só nas lojas americanas você encontra a maior variedade de DVDs. E a promoção Oscar 2006. O Léo do Brasil. Sua internet rapaz. Com o Speed da Telefônica.